Música Uma verdura, eu não sei como fala em português isso aqui Tem munição ali Não sei do que que é essa munição, mas de boa Eu sei que aqui dá pra subir, vamos subir Ai carai, uia quase Uia quase Certo Onde vai querer encaixar isso aqui Não faço ideia, cara É aqui, dá pra puxar assim? Rui, Rui Não De boa Eu quero subir, eu quero subir Eu quero subir, John Quero subir Suba até Ok, jump Jump, 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 jump Vai pro lado, jump, ok, jump Certo Que desespero, que agonia Aqui tem o bagulho louco Que ponto, que pontos que você tem que ficar atento Mostrou no mapa Quais são os pontos que eu fico atento? Aqui? Um dia eu cache aqui Tá bom que esse aqui dá pra pegar Tá logo aqui, ó Ah, tá ali, ó Será que eu volto? Fuck the police Não, não, larga, 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 larga Nossa Lara, sua desobediente Nossa, é daqui, cara Uau Aí Aqui? Aqui, ó Peguei Jocache Ah Mano, eu ia saber, velho Bora lá em cima, agora Ok Caralho, tem um monte de coisa aqui, velho Tem um monte de coisa Ah Ah, ah Como eu vou pra cá? Ah, assim Assim Ok Oi Aê Calma aí Vai com calma, Joc Peguei Ai, oi, deu pra pegar Oi Pegou no ar, olha só Esse aqui é a Lara Essa é a Lara Ó Só os itens secretos aqui Calma aí Aqui A gente faz assim Puxa esse aqui Foi Jump Yeah Pronto Perfeito Perfeito Daqui de cima A gente pega e atira aqui, ó Aí aqui a gente puxa No estilo surf Não Não é Ah Shit Hum Ok Vamos pra cá Jump Ah, alcançou Achei que não ia alcançar não, Joe É aqui, ó Aqui que eu queria vir Ué, tá aberto? Oh Monge Caralho, 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 caralho Achei que era o Ross aqui Que tava aqui Ai meu Deus Coloca a cabeça Coloca a cabeça não, Joe Coloca a cabeça não Que aqui é nóis Uh Uh, headshot Ok Como isso? Chapo Chapo Chuta Bom nome, Chapo Chuta Será que aqui é alguma tumba? Aqui tem uns desenhos ali, ó Na verdade eu deveria ir pra lá, né? Ah, vamos lá Aqui, aqui Foi Amarra aí Very good Jump Muito bom, Lara Essa paradinha aqui de baixo Dá pra descer Desce Ae, Joe Muito bom Desce, caralho Tem a correnteza aqui Hum Oi Tesouro Tesouro de boa, ó E aí? Nossa Dog Tag Coleção de Dog Tag Será que é aqui, assim? Amarra aqui É muito, tipo, em cima das montanhas, né? Então Será que Dá pra Amarrar aqui também, isso aqui? Ah Ah, ah Ah, tá Tipo, não serve pra um só, né? É pra vários Ó A tecnologia, cara Hum Muito bom Muito bom E aí, Joe Você também tá aqui sozinho, solitário Espera Olha Tem ali o ovo, ó Hoje vai ter omelete na janta, hein? Amarra aí, Lara Oi E aí? Tom Sobe aí com calma Oi 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 Muito bom Tem um livro aqui Quem deixou o livro aqui? Ninguém quer saber o que tá escrito Shut up Ih Ah, tá Esse aqui é pra voltar Mas Eu vou descer aqui pra pegar o ovo É a janta perigosa da Lara Oi Oi Ok Ah Era aqui mesmo que eu tinha que ir Hahaha Olá Olá Eu não queria ir pra cá Hahaha É sério Eu não queria ir pra cá Ah, eu vou voltar Yeah Ah, achei que ela ia mais rápido Muito bom, Lara Vamos voltar Desce E aqui a gente sobe aqui Impressão que não era pra vir pra cá Mas, né Aê, achei tumba Ui, bora entrar na tumba Tumba Timão e Pumba Nossa, nada a ver Cala a boca, Hirodotes Atualmente o senhor está muito sem graça Vamos ver o que tem nessa tumba aqui, cara Mistérios Aguardam Mistérios me aguardam Quem iria trazer uma carroça pra cá? Alô? Eu tenho que arranjar um jeito de subir Olha que louco Vamos lá Uou Uou, 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 uou Temos monges aqui, ó Vários monges Quem botou esses monges aqui? Com qual intenção? Temos um corpo aqui O que será que ele pensou antes de morrer? Vamos avançar Descobriremos mais tarde Olha, temos vasos aqui What's happened? Oh Os controles pararam Os controles pararam De funcionar Vamos lá, Lara Monges ainda Os senhores se repetindo Opa Ok Chegamos no lugar grande Ok, está ventando Ah Tumba Sukui no Hiroma O nome da Tumba Não sei o que quer dizer isso Mas é isso aí Jump Muito bom O que que temos aqui? Vários ventos Ventos rebeldes Vai bagunçar os cabelinhos Da Lara Dá pra fazer o upgrade aqui, mano Aquele upgrade esperto Ali, ó Só resta aqui, cara 225 Só esse aqui, mano Beleza Ok, Joe Caralho, mano Por que está vindo vento aqui? Pra construir isso aqui Deve ter sido foda, né? Aqui também Fazer uma parte Daquele país lá Escondido Secreto Yo, man Olha um cavalo de Troia Cavalo, está bem cavalo Está vibrando Está vibrando Tem alguma coisa Muito maligna Nessa sala Que está vibrando Está fazendo vibrar Meu controle Maligna O que é isso? Vou girar isso aqui Primeiro Eu não sei o que que é Fecha, fecha Isso Bom garoto É questão de tempo? Não sei Mas bora girar isso aqui Ah, é questão de tempo, ó Então Olha, eu não sei o que tem que fazer Bora fechar aqui Beleza, fechou Aí dá pra subir aqui Ah Eu acho que eu tenho que chegar Naquela parede ali, ó Então Calma aí Eu vou Mexer isso aqui Primeiro Olha lá Ah, eu venho pra cá Só que ele não volta Ah, entendi Ok Agora a gente sobe aqui E vai Isso Isso Oi 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 Ok Aê, mano Esse é o Herodotus Muito bom Vai, Lara Jump Ok Mais um Jump Ok Cheguei Uh Bonito Isso fazia parte de algum templo grande O que tem aqui, cara? Que Tem Olha só Isso aqui devia ser algum palhaço Palhaço, não Palácio Palhaço Cheguei Tumba O que que você pegou? Yey Olha O pod levo Peguei um terço da parte de Da pistola Olha Eu peguei o mapa Dos geocaches Aqui da Da região Agora vai aparecer No mapa Onde tá os tesouros Né? Ah, dá pra fazer Upgrade aqui Calma aí Qual que era? Esse, né? Não Vamos ver Esse aqui, ó Esse aqui Se eu matar o cara Com o headshot Eu ganho mais pontos Né? Esse aqui é violência, mano Violência pura E os pontos? Homem Desculpa Eu não vi aqui 302 Acho que ainda não, né? Ou já? Eita Eita nóis Eu acho que já, hein? É, ó lá Ó Vamos fazer o upgrade aqui Muito bom Vamos sair da tumba, então Acho que o caminho não é muito Não é muito longo, não Calma, né? Calma, Lara Vai com calma Ou você Não vai rolar aqui também Ah, você não rola, né? Você é fresquinha, né? Bora lá, então Resgatar o piloto Eu não queria Porque tem mais coisa Que eu quero investigar E tal Eu quero ir pro Pro acampamento do Do Ross Tinha coisa pra ver lá Esse aqui é o mapa Ah lá Tem um monte de tesouro aqui, ó Jocache Depois eu pego Né? Não preciso pegar agora E aí? Vai, Lara Sai Yahoo So Onde eu tenho que ir, cara? Calma aí É aqui, ó Daqui eu amarro aqui E eu Mergulho aqui E vou nesse cara Certo Daqui Eu mergulho aqui de novo O que é aquela ponte quebrada lá embaixo, cara? Eu fui lá já Tá Daqui Eu dou um jump aqui Muito bom Muito ninja Ok Bora subir Bora pegar o copiloto ali Oi Oi Acho que é daqui Daqui que dá pra mirar, né? Tem que ir ali É daqui a pouco Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir